Uma das comissões da Câmara dos Deputados, que está analisando a lei dos free shops, rejeitou o projeto de lei 26-2015, que cria uma área de livre comércio aqui em Foz do Iguaçu. O projeto de lei é do deputado federal Assis do Couto, do PT do Paraná. O relator do projeto, o deputado Angelim, do PT do Acre, afirmou que a concessão de isenção tributária para esses bens de consumo não está em concordância com os benefícios desenhados para o modelo de área de livre comércio que está em vigor aqui no Brasil. A proposta ainda tramita em caráter conclusivo e ainda vai ser analisada em outras comissões da Câmara.